Sejam bem-vindos todos, nós vamos a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre discurso direto e indireto que está no livro de vocês lá na página 77. Só dei uma olhada na página 77. Isso, as tarefas é para serem enviadas até essa semana, eu acredito que até amanhã ou depois, dia 14, 13 ou 14, se não me engano. E para quem não terminou de enviar, tem essa semana para enviar todas as tarefas, tá? Foram, da minha disciplina, das minhas disciplinas, né, que são duas, foram seis tarefas. Tirando os dias que nós fizemos prova, então ali nós temos seis tarefas. E se vocês não, isso, o João já enviou todas, né? E se tem alguém que não conseguiu terminar todas, tem ainda esse prazo para vocês terminarem. Vou compartilhar com vocês a tela para nós vermos ali a parte de discurso direto e indireto. Não, não é isso daqui, é isso daqui que eu quero. Isso. Nessa página aqui, vocês vão observar ali na página 77. Página 77, discurso direto e indireto. A reprodução das falas das personagens. Só um momento, por favor. Acho que tá dando um probleminha aqui no meu...